E não esquece que tem também campeonato catarinense de remo, na etapa final agora no domingo, depois de amanhã. Muito legal que as provas também são eliminatórias. A Dani vai trazer mais detalhes pra gente ao vivo. Oi, Dani! Oi, Polito! O vento por aqui tá forte, viu? Mas apesar desse céu cinza que dá até um medo pro pessoal que tá se programando pra vir pra cá no domingo, a previsão é de sol e a previsão é de que a regata aconteça. É a última etapa do campeonato catarinense de remo. Em parceria com a NDTV vai ter uma programação super recheada de atividades pra família inteira. Criança, adulto, os idosos podem vir pra cá também. Vai ser muito bacana e vai além do esporte. Tem música, gastronomia, enfim. Um domingo bem especial pra família aqui e, claro, pra acompanhar os atletas catarinenses de remo nessa competição. Tá comigo o André, que é diretor de marketing da Federação Catarinense de remo. André, queria que tu falasse pra gente um pouquinho sobre como é que vai ser esse momento no domingo. Qual que é a programação até lá? Boa tarde! Boa tarde, boa tarde, Polito! Boa tarde a todos! Vai ser um evento bem recheado de atrativos. Vai ser um evento com remo, com gastronomia. Vai ter um espaço aqui pra as crianças também brincarem, né? É a última etapa do campeonato catarinense de remo. São quatro etapas que tivemos esse ano, né? Vão ser distribuídos cinco troféus, né? Em cinco categorias diferentes. Sênior, júnior, máster, para-remo, escola de remo. Então, ou seja, os clubes também vão estar abertos pra visitação. Então, eu acho que é um mix de atrativos pras pessoas virem aqui no Parque Náutico. É a última etapa do campeonato catarinense. Como é que ele vem acontecendo durante o ano? É uma disputa muito equilibrada. O sistema de pontuação é bem eficiente, né? O que faz com que as equipes consigam, por exemplo, durante as etapas, tirar indiferenças ou abrirem indiferenças na questão da pontuação, né? A gente tem uma disputa bem acirrada pros troféus. Não tem nada a definir. Nenhuma equipe ainda com o troféu garantido. É possível ainda ter essa última etapa. A gente vai ter treze provas de remo e uma prova da Marinha do Brasil com escalé. Então, a gente vai ter uma parte náutica bem recheada de atrativos pra essa manhã de domingo. É importante a gente destacar também pro pessoal que tá em casa que a gente tá aqui no espaço onde os clubes de remo ficam em Florianópolis e a largada, inclusive, vai ser aqui do ladinho, do outro lado, no caso das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles, na Bahia Sul. Mas esse espaço aqui, onde ficam os clubes, tem uma notícia importante que também vem no domingo, né? Junto com o campeonato. Queria que tu falasse um pouquinho. Isso. Essa regata, ela tem muito a ver com os 350 anos da cidade, né? É uma programação do projeto ND350, né? Um abraço na cidade. A gente vai ter a participação, inclusive, da Sociedade Musical da Filarmônica Comercial, em parceria com o Colégio de Dom Jaime, que vai apresentar uma sociedade musical de 149 anos. Ano que vem faz 150, né? O campeonato catarinense faz 105 anos. Ou seja, a gente tá trazendo toda essa história pra esse espaço. A nossa notícia também é que a gente tem o lançamento do edital de licitação daqui das melhorias do Parque Náutico, né? A transformação do Parque Náutico, pra poder receber melhor as pessoas que venham aqui. Tem um espaço de atrativo, com a Ponte Cílio Luiz aqui de fundo, como a gente pode acompanhar. Ou seja, é um espaço hoje que a cidade pode desfrutar, né? Mais do que acompanha atualmente, que a gente consegue aproveitar atualmente. Obrigada, André, pelas informações. Tá aí o convite e também essa ótima notícia, não só pros atletas, pros clubes de remo, mas como pra toda Florianópolis, esse espaço gigante aqui, super bem localizado, vai ser finalmente revitalizado. A Prefeitura deve divulgar os detalhes durante o evento no domingo. Então, você aí de casa tá super convidado pra acompanhar. Volto contigo, Polito. Obrigado, Dani.